Ei Mércia, pode dizer Alexandre, qual que é a moto dos seus sonhos? Eita Alexandre, após essa eu te respondo e tiro de letra. É verdade? É verdade. Então não responde ainda não, porque o vídeo de hoje vai falar sobre a moto dos sonhos, afinal, qual é a moto dos seus sonhos? Eu sou Alexandre Nuvens, eu sou Mércia Nuvens, e você está no canal do Casal da Estrada. E aí Mércia, então, tire de letra, qual é a moto dos seus sonhos? Eu sempre digo que a moto, a melhor moto que nós temos que sonhar com ela, é aquela que nos veste bem, que nos leva para qualquer lugar. Essa é a moto dos meus sonhos. Ei Mércia, deixa eu te falar uma coisa. Há pouco tempo atrás, eu não me lembro quem foi que me perguntou, exatamente essa pergunta, qual é a moto dos seus sonhos? E assim, me deu um estalo na hora, e eu respondi assim quase que de bate e pronto, que a moto dos meus sonhos era exatamente a moto que eu tinha hoje. Era a que você queria? Não, a que eu estava com ela. Ah sim. Essa aqui, que eu estava ruivinha, essa aqui eu estou pilotando. Por que? Porque foi a moto que eu sempre almejei conquistar, só que dentro das minhas possibilidades, sabe? Certo, entendi. É, porque a moto dos sonhos, eu acho que não deve ser aquela moto inalcançável, aquela coisa que poucos mortais na face dessa terra têm a oportunidade de ter, entendeu? Porque assim, para mim o sonho, ele é a máquina que movimenta o ser humano a sempre progredir. Não é verdade Mércia? Se ele sonha, é porque ele está almejando melhorar sempre, né? É, é uma conquista, né? O sonho é uma conquista. O sonho, na verdade, é o ponto inicial para você atingir uma determinada conquista, né? Isso. Pois é. E o sonho, o sonho alcançável, é aquele que a gente pode realizar. Porque tem sonhos que assim, são impossíveis, eu não vou usar essa palavra, mas tem sonhos que são improváveis da gente conquistar, né? A gente sabe que tem coisas que são praticamente inalcançáveis, né? E, desde moleque, eu via aqueles programas policiais lá de moto, né? Policial rodoviário, chips. E eu sempre sonhei ter uma moto desse tipo, né? Já a gente conhece pessoas que sonham em conseguir comprar a primeira moto, entendeu? Então, às vezes, uma moto, uma CG, por exemplo, que é uma moto de entrada aí, hoje, aqui no mercado brasileiro, é a moto do sonho de muita gente, né? Então, veio esse questionamento na minha cabeça. Qual é a moto dos seus sonhos, né? E será que essa moto dos seus sonhos, quando você conquista ela, você está satisfeito ou você vai almejar outro sonho? O que é que você acha de tudo isso, psicóloga? É um tema, eu digo que é um tema, né? É uma situação muito individual, né? Porque cada um tem a sua forma de sonhar, né? E é aquela história, né? Eu vou citar a minha pessoa como exemplo, né? Eu tive a minha primeira moto, e aí eu queria uma moto maior. Então, mas antes, mas eu não podia comprar essa moto maior, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, essa primeira moto que você teve, era a moto dos seus sonhos? Era uma moto que, na verdade, eu precisava para trabalhar, era para um trabalho. Então, naquela, na minha situação, é isso que eu estou me dizendo, na minha situação, como eu não tinha moto, e eu basicamente não entendia de moto, né? A primeira moto que eu tive foi a moto. E qual foi essa moto? Foi uma bis. Eu tive uma bis que eu não andei com ela, pessoal. É, eu andei com ela, acho que foi seis quilômetros só, e depois vendi. Seis mil quilômetros? Seis quilômetros. Ah, seis quilômetros, não seis mil. Não, seis. Eu tirei ela da garagem, dei uma volta na rua, guardei e mandei vender. Porque eu não me adaptei com a bis. E era para eu ter adorado a moto, você concorda? Porque é pequenininha, tudo dela, assim, não é uma moto desconfortável, né? É, mas aí é que tá, é nesse ponto que eu queria chegar. Porque, às vezes, se você não fizer as coisas também com cautela, o sonho pode virar pesadelo, né? Pois é, mas é isso que eu tô te dizendo, né? A gente, quando vê as pessoas andando de moto, independente de qual seja a moto, e a gente gosta de moto, andar de moto, é um sonho de qualquer pessoa ter uma moto, independente de qual seja. A grande verdade é essa. Só que, muitas vezes, por você ter essa ansiedade, né? Para adquirir logo, como você mesmo disse agora há pouco, você acaba fazendo uma aquisição que não combina com você, que não combina com o seu propósito, né? Então, quando eu tive a minha primeira moto, que foi a Bis, né? Zero quilômetro, ela é zerinha, eu peguei ela fresca, ela chegou num caminhãozinho, de lacinho. Foi uma esculhambação na hora que chegou, eu fiquei doidinha, né? Só que é aquela história, na época, assim, não tem como você fazer um test drive, né? E eu tinha muito, assim, receio de pedir para alguém para experimentar a moto, né? Tem tudo isso. Então, na hora que eu sentei na moto, que eu me senti toda desengonçada em cima dela, eu falei, eita, que eu vou cair muito. Deixou comprar até uns, capacete, assim, é obrigatório, mas basicamente não se usava, né? Falei, eu vou cair muito nessa bichinha aqui, porque ela, assim, para mim, ela era desengonçada, né? É como eu lhe disse, então, eu não fiquei com a moto, não, eu não perdi tempo, não. Então, do mesmo jeito que estava, eu passei para frente no outro dia e vendi rapidinho, né? Porque era zero. Zero, já emplacada, né? Era zero. Seis quilômetros, acho que não tinha nem isso, de seis quilômetros, sabia? Certo. Mas e hoje? Qual é a moto dos seus sonhos? Hoje, a moto dos meus sonhos é aquela que, realmente, eu consigo andar com ela, aquela que me traz conforto, aquela que me deixa com confiança em pilotar. Essa é a moto, por isso que eu sempre estou dizendo, quando for fazer uma aquisição, veja algum colega que tenha essa moto, peça para dar uma volta com responsabilidade, porque a moto não é da gente, então a gente tem que ter responsabilidade, dê uma volta e vê se ela serve para você. Porque, às vezes, muitas vezes, a moto do sonho da gente, Alexandre, não é a moto que serve para a gente, entende? Exatamente isso que eu penso. Porque é o seguinte, às vezes você sonha em ter uma moto, tipo assim, vamos botar um exemplo, você sonha em ter uma CBR 1000, entendeu? Mas esse seu sonho é um sonho de adolescência, por exemplo. Mas vamos supor que você só consiga chegar em uma condição financeira para comprar essa sua CBR 1000, já na meia-idade para frente. Então, provavelmente, é uma moto que ela não vai mais servir para você, por conta da posição esportiva de pilotagem, né? Já é uma fase da tua vida que você vai querer fazer viagens, curtir, né? Mas de boa, não mais com aquele espírito jovem de aventura, de adrenalina, né? Então, eu acho que essa questão da moto do sonho passa por uma escala temporal também, né? Porque, às vezes, você, moleque, sonha com uma coisa, aí quando você chega na fase adulta, aquele sonho já não serve para você, você sonha com outra coisa. E aí, quando você está velho igual a mim, você sonha em ter conforto, né? Uma coisa mais confortável, que lhe atenda melhor. Então, hoje eu posso dizer que a Road King, essa Custom, essa Touring, é a moto dos meus sonhos. Por quê? Porque a moto, que, assim, visualmente, tem o que eu sempre sonhei e, de forma mais prática, oferece para mim tudo o que eu preciso. Não é verdade? É verdade. Inclusive, o consumismo, né, ele vem da seguinte forma, na minha humilde opinião. Que você compra com os olhos, né? Você se apaixona com os olhos e, aí, quem vê cara não vê coração, né? Assim, desunitado. Então, assim, teve um tempo, antes de eu comprar a minha Harley, que era a 883, eu sempre fiquei de olho, né? Não era bem um sonho, mas eu acho, assim, quando eu acho uma moto bonita, eu vou lá e compro. Sou desse tipo aí. Aí, eu não me lembro o nome dela agora, se você puder me ajudar a lembrar, é uma moto que o nosso parceiro, ele tinha, quando nós estávamos no motoclube. Como é que chamava aquela motozinha, que até eu sentei nela lá no... É, agora, eu não sei se... não é a Road King, não. A Road King é a Tour. É a Heritage? Acho que é a... não, não é a Heritage, não. É a que tem bolsinha do lado, que tem duas cores, que parece a sua, só que ela é menor. É a do Eugênio? É, eu acho que era igual a do Eugênio. É a Heritage. É a Heritage, né? Então, eu fui, nós fomos fazer manutenção em Fortaleza, na época da Harley, e eu vi essa moto, né? Coisa mais linda do mundo, gente. Olha, é um espetáculo. Não vou dizer, olha, eu vou te contar um negócio. Eu comprei aquela moto umas 10 vezes com os olhos. Sabe, eu nunca tive tanto dinheiro na minha vida pra comprar uma moto. Dinheiro na sua mente, né? Dinheiro na minha mente, né? Claro. Porque eu ficava olhando pra moto e dizia, eu compro. Eu vou comprar. Ah, meu Deus, eu vou comprar. E se eu multiplicar, quantas vezes eu falei que vou comprar? Dava pra comprar umas 5 motos, né? A grande verdade é essa. Mas quando eu sentei... e a moto baixinha, né? Quando eu sentei na moto, eu falei, não, essa moto serve pra mim. Quando eu sentei na moto, a primeira coisa que me preocupou, o escapamento. Como eu tenho as perninhas curtas, o escapamento era a primeira coisa que ele tocava. Era nas minhas pernas. O escapamento. Aí eu fui ver o peso dela. Rapaz, eu não tenho força pra puxar aquela moto. Eu não tenho, eu não tinha força nem pra levantar ela e deixar ela ereta. Eu não tinha como deixar ela reta assim, não. Não tinha. Aí eu falei assim, você é linda, te amo, te adoro. Mas, infelizmente, eu não tenho como ter essa aquisição. A não ser que você fique só na... Eu falando com a moto, né? A não ser que você fique só na minha sala, eu olhando pra você e você olhando pra mim. Nós trocando olhares. É a riqueza em pessoa você, né? Então eu falei, só se for pra isso, né? Ou então comprar por vaidade, digamos assim, né? Comprar por vaidade. E ela ficar encostada e depois eu perder muito dinheiro, porque ela era zero. Placamento, aquela coisa toda, né? Manutenção muito cara. E eu acabar perdendo significativamente o valor que eu tinha pago na moto, né? Então, é outro detalhe, viu, Alexandre? Não ter uma aquisição de uma moto. Ou até de um carro mesmo, vamos citar assim, por vaidade. Porque às vezes você vai ter aquilo ali e você vai ter medo de usar. Entendeu? Você vai ter medo de usar. Você vai ter medo de riscar, entendeu? E eu acho que a moto, eu acho que o carro foi feito pra andar. Então, a moto foi feito pra você curtir, pra você passear. Eu vou citar carro aqui também, carro também, né? Então, eu sugiro aí que quem compra a moto por vaidade não faça isso não. Porque se você... Quando você tiver a consciência do que você fez, você vai se arrepender, né, Alexandre? É, e também não adianta você dar um passo maior do que sua perna. Porque se você compra uma moto que você pode pagar, só que pra você pagar essa moto vai todo o teu dinheiro. Pra que é que você vai ter essa moto? Você não vai aproveitar ela, porque você não vai ter mais dinheiro pra viajar, você não vai ter dinheiro pra curtir. Então, compensa mais você procurar alguma coisa que te sirva mais barato pra você aproveitar o bem, né? E até porque você também pega um pouco de prática, né, pra quem tá iniciando. Pois é, pessoal. Então, assim, eu não vou medir pra vocês, não. Eu tava lá na Harley, né, nesse dia. E eu até peguei uma bota emprestada, lá da Harley, de salto alto, pra ver se eu conseguia com a bota de salto alto pilotar a moto. Mas o que que aconteceu? Como eu falei anteriormente, a minha perna, a batata da minha perna, ela encostava no escapamento da moto. Porque a moto era baixa, porém ela é larga, né, porque tem o escapamento, tem tudo. E o peso dela, pra minha força, pra minha estatura, era impossível. Era impossível, eu não conseguia deixar a moto, assim, reta, né? Então eu falei, rapaz, eu vou fazer uma má aquisição. E aí foi quando eu vi que não dava certo. Então a única motozinha que deu certo pra mim, na época, foi a 883. E depois, depois de 5 anos, ou foi 6 anos, né, Alexandre? E eu fui também lá na Harley. Foi uma Fat Bob, aquela nova, lembra? Ah, sim, a nova Fat Bob, né? Aquela nova Fat Bob ali, ela deu perfeito pra mim. Ela encaixou muito bem. Só que eu notei o que nela? Que o banco era muito duro. E aí, pra mim, também não serve. Porque a gente que anda muito, se o banco da moto for muito duro, também não adianta. E você ter um sonho de comprar uma moto, e depois você... Isso é o gosto de cada um, tá, Alexandre? Isso aí é gosto de cada um, certo? Deixar bem claro isso. E depois você ficar trocando o banco, botando o banco compra. Aumentar a guidom da moto pra te deixar mais confortável, Então eu digo novamente que às vezes a pessoa compra a moto, né, no impulso, né, inconscientemente. E aí ele vai mexer na moto todinha pra fazer uma adaptação pra ele pilotar ela. Então ele não vai perder só o dinheiro que ele gastou na moto quando ele comprou, Mas ele vai gastar mais dinheiro ainda pra deixar ela da forma que ele quer, entendeu? Então eu acho que a moto dos meus sonhos, certo? É aquela que eu vou na loja, do jeito que ela está, eu compro ela e não fico mudando de peça. Para a minha, eu tô dizendo a minha pessoa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje a Vulcan, ela se enquadraria com uma moto dos seus sonhos? A Vulcan, ela é uma moto dos meus sonhos justamente porque ela se enquadra no meu perfil, né? Mas é o que eu digo, sempre pode acontecer, né, de... Sempre pode acontecer de aparecer outras novidades no mercado e a gente testar. E de repente a gente gostar e acabar que troca. Mas até o presente momento, se eu tiver que trocar a Vulcan, eu vou trocar por uma mesma Vulcan, mais nova. Então, Mércia, a gente, resumindo aqui, a moto dos sonhos, a gente pode considerar que na visão da gente, né, na nossa visão, que é aquela que você gosta, pode pagar, que você possa aproveitar e que te ofereça o que você precisa, é isso? Na minha visão, como motociclista, é... Não adianta eu ter uma moto onde eu não possa, por exemplo, pagar a manutenção. Ah, entendi. Entendeu? Porque tudo se acaba, concorda? Tem isso também, né? É, tudo se acaba. Então, eu não posso comprar uma moto onde eu não tenha condição de pagar a manutenção dela. É, na primeira revisão, a bicha fica parada na garagem. Pois é, ó, eu vou citar um exemplo. Posso citar um exemplo aqui rapidinho? É. Quando eu comprei a 883, eu, sinceramente, falando sério, eu não tinha a prática, a prática de pilotar ela, né, porque ela é nova, assim, não conhecia muito bem a moto, né? Então, chegou o tempo de garantia e a Harley, ela, ela sempre, ela, eu não sei se hoje ela faz isso ainda, mas na época ela ia para os lugares. Não, mas a Harley de Fortaleza fechou. Não, na época, né? Né, então, não faz mais isso hoje porque ela fechou. É, mas na época ela, o que que ela fazia? Ela ia até a casa do cliente e trocava o óleo da moto para a gente. Fazia a revisão em casa, né? Exatamente, fazia a revisão toda em casa para a gente. Eles levavam o carrinho, levavam tudo, o óleo, levavam tudo. Era, era, era um conforto absurdo, né? Principalmente no meu caso, que estava aprendendo ainda, eu digo, estava aprendendo ainda a andar com a Harley. Porque não é qualquer pessoa também, viu, pessoal, que pilota uma Harley, não. Sabe, é, é, você tem que ter um, eu digo, você tem que ter um certo estudo aí, de experiência para você pilotar ela. Porque além de ela ser pesada, ela vibra muito, na saída tem hora que ela dá uns arrancos que você, às vezes, você acha que não vai conseguir segurar, né? Então, assim, tem que ter um certo domínio com ela, viu? Porque senão você acaba ficando, ela acaba te dominando. E não você dominando a moto, isso é muito importante, viu, Alexandre? Então, é, como eu não tinha esse domínio com ela ainda, eu pagava barbaridade para eles irem na minha casa e fazerem as revisões, né? Então, é, é, tem tudo isso. Então, eu fiquei aí com ela cinco anos. Aí, logo que eu comecei a pegar agilidade, né? Ter uma boa perspectiva com a moto, conhecê-la. E eu dominá-la e não ela me dominar. Então, eu comecei a fazer as manutenções lá no Conrado, lá em Teresina. Né? Então, isso é muito importante salientar aqui com vocês, pessoal. Compartilhar isso com vocês, né? É isso aí. Pois, e você? O que é que você me diz? Qual é a moto dos seus sonhos? Deixa aí nos comentários, né, Mércia? Fala pra gente. Conta aí qual é a moto dos seus sonhos. Exatamente, pessoal. Comentem aí. É muito importante os comentários de vocês. Muito importante. Porque eu sempre digo que qualquer comentário, seja ele para elogiar, seja ele para criticar, sempre vai ser uma troca de experiência. E eu digo que a crítica, ela é sempre construtiva, né? Então, deixe seus comentários, seja elogiando, seja criticando, seja pôr lá o likezinho, não gostei. Sei lá. Né? É muito importante pra gente. Porque é o que eu sempre digo. Viajar é muito bom. Ter amigos é muito bom. Né? Compartilhar novas experiências é melhor ainda, não é, Alexandre? E lembrando que ninguém é dono da razão, né, Alexandre? Todos nós temos um pensamento diferente e é assim que a gente consegue construir muitas coisas na vida da gente. É por isso que o diálogo e a liberdade de expressão são coisas que não se censuram, né? Pois é isso aí, pessoal. Pois valeu aí pela moralzinha. Muito obrigado aí por assistir os vídeos do canal do Casal da Estrada. Valeu, falou. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri